A novela está maravilhosa, Bugiug é super alto astral, super divertida e eu estou amando viver uma época que eu não vivi e deve ter sido incrível. O figurino da Vitória, o astral da novela, o clima todo dos anos 70, 78, as boates, tudo isso é muito legal. É muito legal poder contar essa história e viver um pouco disso que eu não tive a oportunidade de viver, nasci em 90, imagina.